MÚSICA 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 Agora vim que a chora do que não é Que se eu me ajusto agora vai ganhar de mim Eu também quero falar com o chãozinho É só rar Me toca o gelinho aí, eu vou assegurar Se não parar o calor, eu jogo a roupa fora Me toca o gelinho aí, o que? Eu tô acertando Se não parar o calor, eu jogo a roupa fora E agora, e agora, eu jogo a roupa fora E agora, e agora, eu jogo a roupa fora E agora, e agora, eu jogo a roupa fora E agora, e agora, eu jogo a roupa fora Olha aí Olha aí Eita, meu fio, que luxo, o acessório E o novo Tá cedo ou pode ser agora? Trádio Fortaleza Tá cedo ou pode ser agora? Trádio Fortaleza ... Me dá um gelinho aí, eu tô assim por hora Se não parar eu vou, eu jogo a roupa fora É agora, é agora, é agora, eu jogo a roupa fora É agora, é agora, é agora, eu jogo a roupa fora É agora, é agora, eu jogo a roupa fora, olha aí Sim, sim, sim E assim, a gente se despegue no que é da roda de vinte Revenção do Portado de Morais Muita alegria e até o Adilício Fiziano Valeu, Ribeiro, fãs! Sassassaricando, toda linda algaria matando Sassassaricando, a viúva, o medinho, a madame O velho, o santo novo, é um assombro Sassassaricando, quem não tem seu sassarico Sassarica mesmo só Quem não quer sassaricar Nessa vida dá o nono... Vai, vai, merda! Oi, 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 oi! Nessa vida... Muita paz, muita tranquilidade, muita sua família É um carnaval, verdadeiramente, uma cheia de carnaval Com músicas, que vale a pena a gente vir pro carnaval É um par Gaspar Diesel Fim, oi, 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 oi... Nessa vida, né, muita paz, Groto Nós temos! Jichon, oi, oi, oi! Sassassaricando, quem não tem seu sassarico Vai, suja mais, sai Jichon! Sassarica mesmo só Quem não quer sassaricar Essa vida deu o nono... Tchau, tchau.